Código Sagrado 777 Para atrair os milagres para sua vida, para receber os milagres, para ter uma vida de milagres, bênçãos, abundância e prosperidade. Você busca os milagres para sua vida? Milagres na saúde, milagres na sua vida financeira, milagres no relacionamento, milagres na sua família, um bom trabalho, respeito, dinheiro para pagar todas as contas, a família reunida e feliz, a saúde física e emocional, em dia. Esses são milagres que o Senhor Deus pode trazer, prover para você. Para acelerar esses milagres, utilize o Código Sagrado todos os dias. 777 Ouça com fé, ouça no melhor horário para você. Ouça dormindo, ouça pela manhã. Escolha o melhor volume, aquele que não te atrapalha, aquele que te faz bem. Pode ouvir à noite, durante o dia, pela manhã, no trabalho ou em casa, como você se sentir confortável. Escolha o volume que desejar, ouça com fones ou sem fones. O que importa é a vibração da frequência afetando o seu corpo físico, mental e espiritual, atraindo os milagres para sua vida. Eu sou Newton Lucas, psicanalista. A partir de agora, concentre-se naquilo que você deseja. Concentre-se nos milagres, sendo manifestados em sua vida, nesse exato momento. Código Sagrado, para atrair os milagres, para receber os milagres na minha vida, nesse exato momento. 777 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 Sete, sete, sete. 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 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 777 777 777 777 777 777 777 Sete, sete, sete. 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 777 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 Sete, sete, sete. 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 777 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 7 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 777 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 Sete, sete, sete. Sete, sete, sete. Sete, sete, sete. 777 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 Sete, sete, sete. 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 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 777 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 677 777 777 777 777 777 Sete, sete, sete. 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 Sete, sete, sete Sete, sete, sete Sete, sete, sete 777 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 Sete, sete, sete. 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 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 777 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 Sete, sete, sete. Sete, sete, sete. Sete, sete, sete. 777 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 777, 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 Sete, sete, sete. Sete, sete, sete. 777 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 Sete, sete, sete. 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 777 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 Sete, sete, sete. 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 777 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 7 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 777 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 Sete, sete, sete. Sete, sete, sete. Sete, sete, sete. Sete, sete, sete. 777 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 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Sete, sete, sete. 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 777 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 877 877 977 877 877 977 977